O presidente do Senado uniu ao pedido original de CPI um outro requerimento, voltado para investigar também governadores e prefeitos. Agora os líderes partidários terão que indicar os integrantes, 11 titulares e 7 suplentes. O requerimento do senador Randolfo Rodrigues, que traz o fato determinado e que ora é lido, é acrescido do requerimento do senador Eduardo Girão em relação aos repasses de recursos federais aos demais entes federados e ambos os fatos poderão ser investigados, com a limitação e com a observância do artigo 146, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, a fatos que digam respeito exclusivamente aos demais entes federados, estados, distrito federal e municípios, a quem cabe a sua própria investigação através das casas legislativas respectivas sob pena de usurpação de atribuição e de competência. Prestados esses esclarecimentos, a presidência determina que sejam oficiados os líderes para que façam as indicações de membros de acordo com a proporcionalidade partidária e, feito isso, será feita a designação do colegiado por esta presidência e posterior instalação da comissão parlamentar de inquérito. O assunto foi longamente discutido na sessão plenária, antes da votação dos projetos na ordem do dia. O líder do governo no Congresso disse que a CPI não deveria ser instalada para evitar contaminação de coronavírus no Senado. Eu nem vou apelar para tudo aquilo que as pessoas sabem do fato de termos três membros titulares do nosso Senado que perderam a sua vida e não dá para negociar nesse momento com qualquer outra possibilidade em sendo presencial o funcionamento da CPI, esta CPI ou qualquer outra CPI que a gente tenha um ambiente de trabalho para funcionários terceirizados, jornalistas, qualquer tipo de pessoa que precise trabalhar num ambiente de câmara, num ambiente de plenário, que tenha a sua segurança preservada. O autor do pedido original do CPI argumentou que os trabalhos podem ser feitos de forma semipresencial. Na prática, a questão de ordem apresentada por sua excelência inviabiliza o funcionamento desta comissão parlamentar de inquérito enquanto durar a pandemia. Pela lógica, se não fosse possível a atuação dessa comissão de inquérito, não seria possível nenhuma investigação no país. Não seria possível a condução de nenhum inquérito. Não seria possível o funcionamento de instituições judiciais, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público, e essas instituições funcionam adequadamente pela via remota. Eduardo Girão foi o autor do outro requerimento de CPI, investigando também governadores e prefeitos. Eu queria agradecer aos 45 senadores e senadoras que assinaram o nosso requerimento para uma CPI independente, uma CPI ampla, que abranja a União e as verbas federais destinadas para estados e municípios. Esse é um desejo que a população brasileira tem, legítimo, se mobilizou durante o final de semana. E eu agradeço aqui aos colegas senadores, a maioria dos senados, são 45 senadores. A ideia de investigar os gestores de estados e municípios recebeu apoio do líder do governo no Senado. Mas é fundamental, senhor presidente, que a comissão a ser instalada por decisão do Supremo Tribunal Federal possa investigar os atos praticados por agentes políticos e administrativos, não apenas da União, mas também dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, naquilo que diz respeito à gestão de recursos públicos de origem federal. Outro senador disse que somente o primeiro requerimento de CPI seria suficiente, pois também alcançará prefeitos e governadores. É natural que, por desdobramento lógico, a apuração de responsabilidades na seara federal chegue às seara estadual e municipal. Não há como fugir disso. Existem precedentes inúmeros nas casas legislativas e assim certamente será.